Para a vida de quem estaria aqui, eu quero ministrar e entregar para você Independente do local que você esteja aqui, eu quero que você levante uma das suas mãos Estendendo, só uma só, estendendo a palma da tua mão para mim Porque eu vou estender a palma da mão para todos vocês Isso aqui é um ato profético A palavra de Deus diz que quando o povo estava enfrentando uma luta, uma guerra Deus mandou Moisés estender a mão para o povo E a Bíblia diz que quando ele estendia a mão para o povo, eles venciam a batalha Eu venho de uma madrugada de oração E tudo que eu pedi eu vou passar para a sua vida aqui agora Pai, em nome do Senhor Jesus Eu peço a Ti nesse momento Porque Tu és Deus Tu és Deus onisciente O Senhor sabe de todas as coisas O Senhor és Deus onipotente O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade O Senhor, meu Deus, é o dono da última palavra E agindo, Senhor, quem impedirá? Pai, tudo aquilo que eu pedi na madrugada Eu quero agora liberar para a vida da Tua filha, do Teu filho que está aqui Senhor, eu Te peço Toca, meu Deus, na alma, no espírito dos Teus filhos Tira, retira, remove toda e qualquer ansiedade Desespero, síndrome do pânico Angústia, tristeza e até mesmo depressão Aqui, meu Deus, tem pessoas Que estão passando um momento muito difícil De angústia e de depressão Como o salmista Davi Ele passou e escreveu no salmo 18 Dizendo Angústias do inferno Se aboderaram de mim Mas eu clamei ao Senhor Aleluia Retira, meu Pai, toda depressão Angústia, desespero E que, meu Deus, a força do Senhor Venha tomar conta desse coração Desta alma Pai, eu Te peço Que o Senhor, neste momento Possa se apresentar Para cada um dos que estão aqui Como Jeová, Rafa O Deus da cura Aqui tem pessoas, Senhor Que estão doentes E elas sabem que estão doentes Porque já existe um diagnóstico médico E elas vieram buscar cura E eu creio que essa cura será liberada Aqui tem pessoas, Senhor Que já estão doentes também E não sabem Porque não fizeram exames Porque a doença não se manifestou ainda Mas estão doentes A minha fé no Senhor Me diz Que elas não sabem E nem irão saber Porque o Senhor irá curá-las Pai, eu Te peço Toca com o Teu poder Desde o alto da cabeça Até a planta dos pés Nos ossos Na carne No sangue Nos nervos E, meu Deus, vai arrancando agora Vai arrancando agora, meu Deus A bactéria Vai arrancando agora Meu Deus O vírus O câncer O mioma Vai tocando no sangue agora Vai limpando este sangue agora Deus Todo-Poderoso Libera essa cura Que a Tua filha precisa Libera esta cura, Senhor Que o Teu filho precisa Aqui tem pessoas, meu Deus Que estão com familiares Nos hospitais Em um hospital Em um leito de dor Em uma UTI Em uma CTI Ou em cima da cama Dentro de casa Envia o anjo do Senhor Agora, meu Pai Aleluia Ordenado para liberar a cura Ordenado para liberar a cura Em nome do Senhor Jesus Enquanto eu estou aqui orando O Espírito de Deus me toma Aleluias O Espírito das divinas revelações Me toma e me entrega um nome Oswaldo Esse homem não está aqui agora Mas esse homem está doente Acamado Mas tem alguém da família Desse homem que está aqui O Senhor está indo agora Para curar Para libertar Para repreender o laço Do inimigo Em nome do Senhor Jesus Pai Aqui tem pessoas Que estão debaixo De obra de maldição Debaixo de ataques espirituais E eu ordeno agora Porque os exames Porque os exames não dizem nada Deus está quebram Deus está quebrando maldições Eu vejo correntes sendo quebradas Levante a mão para receber a profecia Eu irei adiante de ti Diz o Senhor Endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze Quebrarei as portas de bronze Despedaçarei as trancas de ferro Dar-te-ei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas Para que saibas que eu sou o Senhor Vou profetizar mais uma vez Receba Eu irei adiante de ti Diz o Senhor Endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze Despedaçarei as trancas de ferro Dar-te-ei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas Para que saibas que eu sou o Senhor Diga eu recebo Agora eu quero que esta mão que você ergueu Você coloque no alto da tua cabeça E diga assim comigo Debaixo desta oração Diga eu declaro Que todo mal Que possa estar Na minha vida Espiritual Sentimental Familiar Física Financeira Diga eu rejeito Eu rejeito Em nome Do Senhor Jesus Pode tirar tua mão E diga saia Em nome do Senhor Jesus Se você está com a pulseira Levante a mão Que está com a pulseira E com muita fé Olha assim comigo O Senhor É o meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Leva-me Para junto das águas de descanso Refrigera a minha alma Guia-me Pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Por amor do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consola Prepara-nos uma mesa Na presença dos meus adversários Unge-me a cabeça com óleo E o meu cálice transborda Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todos sempre E quem crê diga Amém Dá uma glória a Deus